Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Mais um vídeo aqui galera. Tô com um Palio aqui, 98, motor Fiasa. E o carro chegou aqui e tá com muito barulho na parte do motor ali. Tem mais ou menos, acho que uns 20 a 30 dias que eu peguei um com o mesmo problema. Só que no caso, o barulho não era só no alternador. Tive que fazer mais coisa aí no motor do carro, questão de cabeçote. O vídeo tá aí, quem quiser dar uma olhada lá, uma conferida, deixa o like também, beleza pessoal? O que acontece pessoal, esse carro tá com barulho muito alto. E fazendo uns testes ali, pra ver se é a bomba, se é realmente o alternador. Então pessoal, vou tá mostrando pra vocês ali. Primeiro eu vou ligar o carro pra vocês e o barulho que tá fazendo. E assim, explicar um pouco o que tá acontecendo. E o cuidado que a gente deve tá tomando também, antes de tá passando aí o orçamento, o diagnóstico aí pro cliente. Olha o barulho lá. Olha o barulho lá. Então viu aí pessoal, o barulho que tá fazendo, tá um barulho muito alto. Já fiz o teste ali. No outro vídeo também eu ensino como tá fazendo o teste, você tá tirando a correia. Só que às vezes mesmo você tirando a correia, você fica em dúvida, porque você tira a correia do alternador, não tem como a bomba tá rodando, aí você tem que rodar com a mão. Às vezes em baixa rotação, ela não faz barulho. Mas, você precisa de tá, no caso fazendo outro tipo de teste. Aí eu vou tá mostrando pra vocês aqui o tipo de teste que eu fiz aqui, pra me descobrir mesmo. Realmente, se é o alternador ou se é a bomba. Beleza pessoal? Pessoal, aqui é o seguinte ó. Já tirei aqui, é o alternador do palho ali. Alternador do palho. Já tirei ele fora. O que que eu fiz? Coloquei ele aqui ligado na bateria. Funcionou ele como se ele estivesse funcionando lá no carro. E, perceber aqui que o rolamento não tem folga, não tem nada. Ele não faz barulho nenhum. Tá normal o alternador. Agora eu vou tá mostrando pra vocês ali qual o teste que eu fiz, pra me descobrir se realmente é o alternador ou a bomba de água. E, pessoal, ó. Tirei o alternador. Esse alternador aqui, não é o alternador desse carro. O alternador aqui, lá que tá em cima da bancada que eu fiz o teste. Esse alternador aqui é do Gol G3. Beleza pessoal? Inclusive, aí dá até pra tá fazendo a adaptação aí, caso o seu alternador do carro aí, é de pau. Você tiver apertado, não tiver achando, achar um do Gol G3 aí, ó. Desse modelo aqui, ele serve aqui, ó. Só você faz a adaptação aí. Que vai rodar, beleza. Mas no caso aqui, pessoal, a adaptação aqui é só pra me fazer o teste. Esse, você também tem que constatar, saber que se o... O que você vai fazer o teste tá bom. No caso aqui, o rolamento desse... Desse alternador tá bom. Ele já foi revisado. Só que aqui, pessoal, eu descobri que realmente o problema é a bomba. Com a mão girando, ela não faz barulho. É só faz barulho quando aumenta a rotação aqui do motor. Então, na mão, ficou difícil de identificar. Às vezes você roda na mão, você já vê ela, ouve ela roncando. E já deduz aí que é a bomba de água. E aqui eu tive que fazer esse teste, pra mim descobrir que realmente era ela. Coloquei esse alternador adaptado. Como eu falei, tá bom, não tá roncando nem nada. Foi revisado. Então, o barulho continuou. Fazer aqui a substituição da bomba de água aí. Beleza, pessoal? Se você... É... É... For fazer uma adaptação de algum alternador, principalmente aqui, desse do Gol G3, no qual eu falei aqui, dá pra fazer. É... Se tiver com dúvida aí, você pode mandar no comentário. Beleza, pessoal? Mas raramente tem necessidade de tá fazendo isso. Só quando o alternador do carro mesmo dá pau. Né? Que aí você tem que ir, no caso, comprar outro. Beleza aí, pessoal? Então, o teste foi feito aí. É... Esse alternador aqui... Tá bom. Ele não tá roncando, tá legal. No caso ali, seria a bomba de água ali que... Tá com defeito. Pessoal... Obrigado aí. É... Tamo aproximando aí... De... 500 inscritos aí. Peça sua ajuda aí. Dê o like. Se inscreva no canal. E vamos que vamos aí, pessoal. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Valeu! Tchau!